Hoje é sábado, dia de dezembro de 2023 Estamos ao vivo aqui na praça As informações sobre o sorteio do Natal da Felicidade 2023 Aqui em poções, tudo preparado Para daqui a pouquinho o sorteio O grande prêmio Carro Zero Kilómetros Daqui a pouquinho o sorteio Estaremos trazendo todos os detalhes E o nome dos feliz anos Do nosso programa de terça-feira Rural em cima da notícia musical de todo o povo Das 7h às 9h da manhã Aqui no YouTube, canal Carlinhos de Pesanos E também na web rádio CJ.net A casulinha de poções em web rádio Apresentação aqui de Doninha Ribeiro Do Esquenta aí para o sorteio daqui a pouquinho Vamos dar um giro aqui para ver como é que está o movimento aqui Olha aí o carro pelo quilômetro que está aqui Esse é o carro que será sorteado Daqui a pouquinho Está de poções movimentada hoje no sábado É o carro pelo quilômetro que está aqui É o carro pelo quilômetro que está aqui É o carro pelo quilômetro que está aqui Está aí a movimentação em poções A igreja Matriz Está aí engarrafando aqui de tanto carro Esse é o carro pelo quilômetro que será sorteado Daqui a pouquinho, portanto, o sorteio Do Natal da Felicidade 2023 Vamos trazer todos os detalhes No Rural em cima da notícia De terça-feira Fiquem ligados É o Natal da Felicidade 2023 Uma realização da CDL com apoio da Prefeitura de Poções E Doces Aliança A Bruninha está só passando o som E daqui a pouquinho tem um definitivo Para fechar com chave de ouro Esse Natal da Felicidade 2023 É o Natal da Felicidade 2023 O Natal da Felicidade 2023